Pelé, o nascimento de uma lenda, apoio de pai e motivação futebol do Gabriel Produções, deve ser de filme, né? Copa do Mundo de 1950 Teria sido melhor e ver o filme do Pelé Copa do Mundo pelo Brasil, pai, eu prometo Escute sua mãe, foque na escola e evite o futebol até a morte Eu vou ser profissional Espera até ele me ver jogar como o Busca E eu como o Mazola E eu como o Pelé Podemos chamar esse daí de Pelé Ei, eles são chamados de os descalços Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu me meti em brigas Principalmente quando me chamavam de nomes feios Nossa, ele limpa o chão e engraxa sapatos Ele fez cinco gols de cabeça aquele dia Além de não pagarem nada, se livraram dele quando machucou o joelho Acha que seu pai queria ser faxineiro, é? Passar o resto da vida limpando privada? Quanto é pra engraxar? Pelé Pô, louca! Vem da insegurança São usadas e gigantes Os reis voltam os descalços Liderados pelo Capitão Pelé Sua professora fez isso com você? Eu não acreditei Nossa, que maldade Caramba E ele ainda disse que torcia pra eu ser jogador profissional Nossa, que beleza, Dico Eu aprendi sozinho a treinar com a fruta verde pra chute e madura pra embaixadinha Pô, mas os descalços eram muito mais novos do que os molequinhos riquinhos, né? Olha o turno dos moleque ricos Não pode ter vergonha de quem você é Dico, o que tá fazendo? Odeio esses chuteiros Ei, Dico! Há muitos anos de quando eu me tornei jogador profissional Eu queria usar a ginga pra jogar bonito E fazer o Brasil explodir, Dico Mas quando eu finalmente tive minha chance Eu tive muitas dúvidas E isso acabou com a minha carreira Mas por quê? Porque eu parei de acreditar A dúvida transforma Uma jogada cheia de ginga em algo muito perigoso Mas você tem que ser mais forte do que eu fui, Dico Quando as pessoas disserem coisas ruins sobre você e de como joga Você nunca sinta vergonha, pai Pelo, né? É Mas é assim que aqueles riquinhos me chamavam pra zombar de mim? Não Vocês já pararam pra pensar? Eu sei que eu vou estar brisando um pouco aí Mas o Midoriya também, né? Ele pega o apelido de Deko E era um bagulho meio... De zoar, não era? Obrigado, Pelé do Sexo Pelo vídeo Então, olha Será que o autor de Boku no Hero Academia Não viu o filme do Pelé no cinema? Ele deve ter idade pra isso, hein? A gente tinha que ganhar É como as pessoas te chamaram quando te viram jogando com muita ginga E quando eu vi que você tinha algo que eu não tinha Esculpa Realmente esse Pelé é do sexo, ó O novo pai aqui da live Realmente Eu parei na... Essa não lembra do Chaves falando? Teria sido melhor ir ver o filme do Pelé? Tem que ser Pelé Pelé Aposto que não se importa de ser chamado de Pelé agora Isso Calma Tá tudo bem Respira Deko Esse aí é o seu Valdemar de Brito O que acha de fazer um teste no Santos Futebol Clube? Vá, meu filho Vá nos encher de horror Bem-vindos ao Santos Qualquer estilo primitivo que jogavam antes Esqueçam Aqui vão aprender a dominar as técnicas dos melhores times da Europa Oh, 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 oh É exatamente dessas macaquices que eu estou falando Indo embora tão cedo Eu não sou bom, seu Debrito O técnico disse que meu jeito de jogar é primitivo É primitivo Os escravos fugitivos apelaram para a ginga A base da capoeira A arte marcial da queda E descobriram que a capoeira passou a ser ilegal no país Eles viram o futebol como a maneira perfeita de treinar a ginga Sem serem presos Era a forma mais atualizada de ginga E em pouco tempo A ginga evoluiu Se adaptou Até não ser nossa Mas o ritmo Dentro de todos os brasileiros Mas na Copa Mundial de 50 Muitos acharam que o nosso estilo de ginga Foi o culpado pela derrota E passaram a repudiar Tudo que era ligado a nossa herança africana E assim como seu técnico tem tentado tirar a ginga do seu jeito de jogar Nós temos tentado tirar de nós mesmos o nosso povo desde então Eu uso o dedão Cadarços pra fora Vejam o que acontece quando se joga desse jeito primitivo Perdemos Mas a ginga é muito forte em você Então ou você mostra o que acontece quando você tem a coragem de aceitar quem você realmente é Ou você vai entrar nesse trem E nunca irá saber O que é essa? Nós estamos em falta Passa o que é ser mais natural Caralho O Richardson fez um gol Esse não fez Inclusive Na Copa do ano passado Não era o primeiro gol do Richardson assim? Foda É a ginga Ih, deu um tapinha na bunda dele ainda Olha Vocês viram ali Caralho Esse cara é comediante, não é? Sim, eu sei o que é Agora vai poder ouvir meus jogos Eu tenho 16 anos Não tem como eu ser convocado Castilho e Mazola Seria o mais novo a ser convocado Mas também na lista com 16 anos Tico Nascimento Te vejo no banco, garota No banco? Mas o técnico ainda não escolheu os titulares Ah, você tem certeza disso? Olha ali a concorrência Mazola Nossa, ele limpa a chão Em graxa e sapatos Pelé E eu serei como Mazola Esse time O meu time Diferente dos anteriores Com certeza não vai envergonhar a nós E nem ao Brasil Mesmo tendo apenas 16 anos Agora será o porta-voz dessa grande nação E essa ginga Pode ter funcionado quando você está Nossa, mais 16 anos Uma pressão dessa, né, rapaziada? É pesado, viu? Não é pra qualquer um Nossa, imagina 16 anos Tipo, disputar um bagulho desse Tá louco E aí ele vai ser truco Mas nunca funcionará a nível internacional Nós professores Eu não quero ouvir Isso não vai se repetir Fale Isso não vai se repetir O quê? Não vai se repetir Tá, muito bem Ninguém aqui quer rever 1950 E eu garanto que este time será bastante civilizado Tanto dentro quanto fora de campo Nós temos que mudar essa imagem Alguns jogadores ainda não têm padrões internacionais Estamos largados Porque não estamos jogando do jeito que sabemos Não deixe a bola parada Vamos lá Espero que você não tenha falado o que eu acho que você falou Mas se você jogar com o Ginga Eu sei, é que meu pai Seu pai o quê? Eu tive muitas dúvidas Acabou com a minha carreira Mas você tem que ser mais forte do que eu fui, tio Se quiser ser jogador profissional Pode ter vergonha de quem você é Quando as pessoas disserem coisas ruins sobre você E de como jogam Você nunca sinta vergonha, rapaziada E as notícias que recebemos surpreenderam o mundo Parece que o Brasil não aprendeu a lição O primeiro empate sem gols em todas as copas O jogo foi um banho de sangue Que deixou três titulares do Brasil lesionados Os jogadores se lesionaram ao usar o mesmo estilo de rua Sem a técnica que acabou com eles em Milam Ai, 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 ai Não sei jogar como você Se sua perna melhorou, você devia jogar Aquele Ginga Gente, mas dessas coisas aqui Assim, que tá mostrando É realmente real ou fizeram pro filme? De, tipo, o pai do Pelé Ter sido jogador também Que, assim, eu realmente não sei Nunca foi coisa que eu procurei, sabe? É real? Nossa! Caramba! O molequinho que zoava ele na infância E foi pro time dele também É verdade? Porra, a vida é foda E se vocês jogarem como jogaram a semana passada Vão perder E a culpa vai ser toda minha A verdade é que mudar de esquema Pode fazer milagres pra Suécia Não para nós E o que eu vi hoje no hotel É como a gente joga Eles dizem que a gente não joga do mesmo jeito Oh, Pelé Mas a gente também não é igualzinho como eles são É isso aí Isso faz a gente diferente Mas temos uma coisa em comum A Ginga, a alegria e a expressão do Brasil É isso aí É isso aí Com certeza Então, quando entrarem em campo amanhã Eu quero que esqueçam tudo Eu falei essa última semana Eu não quero que o mundo veja um bando de brasileiros assustados Tentando jogar como a Suécia Essa última semana Eu não quero que o mundo veja um bando de brasileiros assustados Tentando jogar como a Suécia Eu quero que vejam o Brasil Melhor que o Daniel Jones É isso mesmo Agora sim Finalmente o mundo vai ver a beleza brasileira Nossos heróis adoram em perfeita harmonia É mais que futebol Eu soube que estão te chamando de Pelé agora É O José que começou É bobagem É um sinal Agora é a hora do Pelé Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai Eu prometo Ai, que futebol Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo Tô passando aqui no final para avisar Se você tem vontade de trabalhar com esse conteúdo Aprender como tirar os direitos autorais de filmes Fazer vídeos como esse Pô, pra eu ter interesse, hein? Porque eu tomo direito autoral em tudo que eu vejo Impressionante Pô, Gabriel Produções Muito bom Nossa, 1,3 milhão de visualização Cara, aí E bem na época, né? Que dó, né, véi? O senhor Pelé aí já não está mais entre nós Mas com certeza É um dos caras mais famosos Famosos No mundo inteiro, né? Pena que eu nunca fui muito ligada em futebol Nunca soube muito bem, assim Quais Copas ele ganhou Quais Copas ele participou, entendeu? Mas muito legal Ele marcou, né? A história Com o futebol dele Isso é foda É um dos caras mais famosos